Hoje é segunda-feira, dia 11 de fevereiro e hoje deu-se início no Volta às Aulas pela Rede Municipal. A gente está aqui na Escola Balão Mágico e vai conversar com a Eloísa Pereira, que é a diretora da escola, que vai falar pra gente um pouquinho desse dia, porque é um dia de expectativa, tanto para os alunos, quanto também pela direção, pelos professores, que é o início das aulas nesse ano de 2019. Foi, a gente arrumou tudo bem, arrumadinho, para esperar eles e vieram-se bastante crianças, que costumam vir, as mães sempre deixam para o último momento, mas já veio bastante criança. E assim, a gente espera que esse ano seja um ano de bênção, que dê tudo certo. A gente ora a Deus e pede a Deus para ser um ano tranquilo com as crianças, com os pais. A gente pede colaboração dos pais para a gente estar tocando a escola, que sem eles a gente não consegue avançar mesmo, porque eles são pedra fundamental para correr tudo bem na escola. Agora, quem que estava aí mais na expectativa, os alunos ou a direção da escola, os professores? Olha, a direção fica na expectativa de dar tudo certo, de correr tudo bem. As crianças, de conhecer os coleguinhas, quem vai ser os coleguinhas vai ser as professoras. E as professoras, de conhecer os aluninhos. Então, assim, é uma expectativa de todos os lados, pela espera do primeiro dia, da primeira semana, da semana de adaptação. Agora, Elô, a gente sabe que tem muita criança que vem para cá. Esse ano, questão de transporte, pelo que a gente acompanhou, está tudo normal. A volta às aulas voltou, tranquilo, sem nenhum problema. Graças a Deus. Menino em sala de aula, não faltou sala de aula. O transporte está puxando tudo certinho. A merenda já veio certinho. Graças a Deus, correu tudo bem. Então, será um ano tranquilo. Se Deus quiser, será um ano tranquilo.